Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naps. Se você está estudando química orgânica desde o começo, esse vídeo pode te ajudar. Hoje nós vamos resolver um exercício da aula 7. Inclusive, se você quiser assistir a teoria desse vídeo, pega esse link aqui. Vou deixar o link para você assistir a teoria que tem desse tema, dessa questão. Essa questão em específico, ela é uma questão da PUC de Campinas de 2013. Olha o enunciado que ele trouxe. O corpo de uma vela é constituído de parafina, uma mistura de hidrocarbonetos que contém o tetracontano, cuja fórmula está representada a seguir. Qual é a fórmula molecular desse composto? Lembra que em cada dobrinha você tem um carbono, então aqui tem um carbono, vou por você, outro carbono, outro carbono e outro carbono e aqui o carbono. Você precisa completar com hidrogênios, esses três já vieram escritos. Esse carbono já fez duas ligações, então ele tem dois hidrogênios, esse também tem dois hidrogênios, esse também tem dois hidrogênios e esse também tem dois hidrogênios. Olha, na hora de contar o total de carbonos, lembra que essa parte entre parênteses tem dois carbonos, está feito vezes 18. Então, são dois vezes 18, vamos lá, 18 vezes 2 de cabeça, 36. Então, 36 aqui dentro. 37, 38, 39, 40. C40 já elimino algumas opções. Então, a quantidade de carbono é C40. Observem que todas as ligações são simples. Sendo todas as ligações simples, é um alcano. Sendo um alcano, o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos, o dobro de 40 é 80, mais 2, então é C40H82. Bom, se você não lembra que a fórmula geral de todo alcano é Cn, H o dobro de N mais 2, duas coisas para você. Primeiro, assiste o vídeo da aula, vídeo teórico. Segunda coisa, quantos hidrogênios aqui, tem dois aqui e dois aqui deu quatro. 4 vezes 18, faz a conta aí. E ainda soma com 3 mais 2 e 2 mais 3, ou seja, tem 10 ali ao redor. Então, faz a conta que você vai chegar no valor correto de hidrogênios. Se você acabou de chegar nesse canal, se inscreve, toda semana está saindo um vídeo com exercício resolvido. E exercício resolvido pode ajudar os seus estudos de química. Esse vídeo fica por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!